Primeiramente, acredito que eu até que recebi mais presença de Sinop do que eu necessariamente apresentei com a minha colaboração. Foi exatamente com a Corela Brasil que a gente trouxe essa ideia das inspirações das orlas, da ideia do resort aberto, do loteamento, do condomínio que interage com as pessoas, com as áreas esportivas. Isso pra gente foi um encantamento que a gente vivia no litoral de Maceió-Lagoa. E hoje, o que a gente mais também se encanta com o estado do Mato Grosso, em especial com o Sinop, é que ela terminou nos projetando pra vários projetos dentro da própria cidade, como pra várias ações em outros municípios, em outros estados do Brasil. Já estivemos até na Alemanha dando palestra sobre urbanismo, por conta de trabalhos como fizemos em Alta Floresta, que foi o trabalho, por exemplo, do Aquarela Moa, onde tem o Amor Resort, em Sinop, o Caripedim, o Alameda, que é o último que nós tivemos a oportunidade de desenvolver o projeto urbanístico e o portal de entrada. Nós já estamos sonhando, de fato, até com projetos, realmente, mais do que nunca, também na área de tecnologia. Como é que a nossa empresa pode continuar se desenvolvendo tecnologicamente pra poder servir as regiões e cidades como o Sinop, que é uma cidade de empreendedores, uma cidade que faz com que a gente se impulsione. Porque eu digo que eu vou na onda de vocês, eu vou na onda de Sinop, na onda dessa velocidade e essa força que Sinop nos conduz pro sucesso. e com todo o apoio de todos esses setores e segmentos, como do próprio agronegócio, que é a nossa base principal, que nos fortalece pra que a gente possa estar desenvolvendo sempre lugares e cidades especiais pra pessoas. Porque nós somos um grupo de pessoas, um time de pessoas, desenvolvendo projetos pra pessoas da melhor forma possível. Outro fato é que nós já temos nossas equipes também, não só em Sinop, como também em São Paulo, como também em Minas, onde a gente também trabalha remotamente, trazendo o que tem de melhor pra ser servido a Sinop. Sem falar no sonho do turismo, que sempre foi um grande sonho nosso nesses últimos 20 anos, de implementar o grande complexo do Telespires, envolvendo hotelaria, turismo, empreendimentos, condomínios horizontais nas áreas turísticas, porque não marinas nos nossos espaços aqui em Sinop, que é uma especialidade que a gente tem, pode ter trabalhado com hotelaria também no Nordeste e ter sido consultor do SEBRAE em turismo e hotelaria. Então, nesse sentido, envolvendo tecnologia, envolvendo turismo, envolvendo urbanismo, em servir as pessoas em Sinop, assim como elas tanto nos servem, tanto nos dão oportunidades a todos que chegam aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho